E Constantino, me concilhas Eu sempre achei que nunca encontraria alguém Pra me amar, baby Eu sempre achei que nunca levaria tão sério Essa cena de amar alguém De amar alguém Eu quero saber por que motivo aparecer Se na minha vida é tão tarde, amor Tão tarde, amor, amor E se amar é tão bom Se amar é assim tão bom Quero saber por que Apareceste tão tarde, amor Amor da minha vida Hoje eu me encontrei Da minha vida é tão tarde, amor É aqui, amor É aqui, amor Agora mando o pé de boca Só porque apareceu O amor da minha vida Agora mando o pé de boca O amor bateu em nós O pé de boca bateu em nós Eu quero saber por que motivo apareceste na minha vida Tão tarde, amor Tão tarde, amor E se amar é tão bom Se amar é assim tão bom Quero saber por que Apareceste tão tarde, amor Amor da minha vida Hoje eu tenho mil motivos Hoje eu tenho mil motivos pra nunca te deixar Eu tenho mil motivos pra nunca te deixar Amor da minha vida Amor da minha vida Ela tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Mas hoje eu encontrei A mulher da minha vida Ela tá aqui, tá aqui, amor Tá aqui Mas hoje eu encontrei A mulher da minha vida Ela tá aqui Tá aqui